Tudo certo na Bahia Brisa boa de meu Deus Quem diria que eu encontraria Meu olhar tem tudo seu Preciso, preciso de calmaria Pra levar o meu viver Ancora meu barco junto ao seu Vai subir, vai subir, vida, verão! De manhã, acorda com cheiro Me escura de seu e meu Tudo que aconteceu De notinha, faça um gafo Né, manhã, tome o banho De Bahia, que painho é todo seu E de manhã, acorda com cheiro Me escura de seu e meu Tudo que aconteceu De notinha, faça um gafo Né, manhã, tome o banho Vamo lá, vamo nóis! Bora, Bahia! Mas tudo certo na Bahia Diz, brisa boa de meu Deus Quem diria que eu encontraria Meu olhar tem tudo seu Preciso de calmaria Pra levar o meu viver O cora meu barco junto ao seu Liberdade de Deus me deu Como é? E de manhã, acorda com cheiro Mistura o seu teu Tudo o que aconteceu De notinha, faço gafo, né, manhã Põe o banho de Bahia Que paio é todo cedo E de manhã, acorda com cheiro Mistura o seu teu Tudo o que aconteceu De notinha, faço gafo, né, manhã Bora subir, bora subir Tudo o seu Pira verão, pira verão Tudo o seu Pira verão, pira verão Pira verão, pira verão